Adeus, Guiné Tenho já a dever cumprir-o Não estou arrependido De tanto por-te lutar Adeus, Guiné Tu serás sempre Portugal Mas se crescer o teu mal Volto para-te salvar Foi no continente Jurei pela vida Lutar firmemente Lutar firmemente Pela pátria querida Pensar de criança Tenho mais, tenho com fé Em Deus a esperança Em Deus a esperança Ser sempre Guiné Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto